Muito bem, estamos na Expo Agas 2024 falando com os expositores. Comaer está pela primeira vez expondo seus produtos e com uma ideia onde você pode embalar suas espumantes, personalizar suas espumantes. É um exemplo que a gente tem aqui, inclusive, conversar primeiramente com a Thalita, a expectativa também de negócios que vocês tiveram, estão tendo durante a Expo Agas, e vamos falar também dessa grande novidade que a Comaer traz para o supermercadista que nos acompanha. Então, olá pessoal, é isso mesmo. Nós estamos aqui pela primeira vez participando da Expo Agas, a nossa experiência é uma experiência inovadora, muito diferente do que nós estamos já acostumados a trabalhar, e está sendo bem bacana, porque além de fortalecer a nossa marca com os nossos produtos, com a rede de mercados, nós também estamos trazendo aqui a ideia, que o mercado ou qualquer loja possa ter produto com a sua marca. Então, a gente traz a pessoa, pode ter a marca própria, então ela tem a marca própria do próprio expumante, e a gente produz o expumante, então, para essas lojas, para esses mercados. A gente tem até aqui um exemplo de um expumante, em qual a gente fez em parceria com o mercado do Rio de Janeiro, o mercado Zona Sul, então eles têm a marca própria e somos nós quem fazemos. Então, as expectativas, com certeza, é de divulgar esse produto, divulgar todo esse projeto que nós iniciamos agora. Nós estamos associados na BMA, porque é uma associação brasileira de marcas próprias, então justamente que é um mundo onde nós estamos vendo um crescimento muito grande, e nós, como já temos toda essa experiência com o expumante Charmá, toda essa bagagem que traz conosco, a gente está conseguindo oferecer expumantes com um alto padrão de qualidade e o terroir da Serra Gaúcha, que a gente já conhece, para todos esses mercados do Brasil. Bom, Thalita, trazendo, por exemplo, como que funciona? O supermercadista vem aqui, ou no caso, pode entrar em contato com vocês? Como que funciona esse processo? Tem um limite mínimo, um número mínimo de garrafas a serem embaladas, por exemplo? Sim, a gente trabalha com um número mínimo, mas isso também tem relação, na verdade, com a localização do mercado e a frequência dos pedidos. Mas isso tudo a gente explica no momento da nossa negociação, a nossa conversa, e os produtos existem de diversos tipos, como o nosso portfólio, nós temos diversos produtos. Então, por exemplo, tem Brute Rosé, Brute Branco, tem Moscatel Rosé, Moscatel Branco, e isso também, então, o cliente vai escolhendo qual o tipo de produto, e a partir daí a gente parte para as quantidades. Bom, resumindo, é para o seu supermercado, para a sua marca, ter uma marca lá com o espumante, com o seu nome, com a sua logomarca, essa é a ideia que vocês trazem, apresentam aqui, neste momento, então, na Espoagas. Isso mesmo, essa é a principal ideia que nós trazemos para a Espoagas, que já era um trabalho que nós vínhamos fazendo há muito tempo, e hoje, como em 2024, nós também certificamos com a FSC 22.000, então, ela é mais uma forma de a gente mostrar o nosso padrão de qualidade para os mercados terem com segurança um produto de qualidade com a marca deles. Perfeito. E aí E aí